E aí galera, hoje vamos fazer unboxing do Nokia G21 Eu só abri aqui pra conferir o que tem aqui na caixa, né? Na verdade o que tem não, se o aparelho tá na caixa, né? Bom, vi que ele tá aí na caixa, não vi mais nada Então, eu não sei o que ele vem aqui na caixa Eu vi algumas análises, mas eu me esqueci Bom, aqui os destaques, ó, 3 anos de atualização de segurança Aqui ó, uma das especificações dele, que vocês podem ver aqui, ó Tela HD+, com 90 Hz de atualização Leitor digitais, câmera 3D de 50 megapixels E enfim, vamos lá, né? Vamos conferir aqui o nosso aparelhinho Bom, aqui, né? Ele, deixa ele aqui Abre um pouquinho aqui ele E bom, tá aqui o aparelho, né? Nossa, eu prendi ele aqui Aqui, pronto O aparelho é bonitaço, galera O aparelho é bonitão Tá aqui ele, beleza? E bom, vamos deixar ele aqui de lado E deixa ele aqui, né? E vamos ver o que tem mais na caixa Tem esse... A chavezinha ejetura pra chip, ok? Bom, os manuais Ninguém liga Vai pra lá Bom Aqui ó, tem mais coisinha Ah, aqui ó Película de proteção, galera Película de proteção De plástico Bem vagabundo Mentira Mentira, mentira Continua enviando Bom, aqui Uma capinha de proteção O que é bem interessante Pra ele, ok? Isso aqui é muito interessante, galera Vem ainda capinha E bom Acho que não vem mais nada Ah, vem Lógico que vem O cabo dele aqui, ó Cabo rural Carregador Fonezinho de ouvido Interessantíssimo Beleza? E Aqui do outro lado O que que vem? O cabeçote, né? Lógico, o cabeçote Que parece que vem de 18 watts O que é um negócio Muito interessante Beleza? Vamos Eu vou abrir tudinho aqui Ok? Abrir tudo devagar aqui Já, já volto com vocês Tá aqui o aparelhinho aqui Em mãos, né galera? Ó Vamos tirar esse plastiquinho, né? Que só vai nos atrapalhar Vá-te embora, meu amigo Pronto Olha essa camerazinha, galera Ó Bonito, hein? Bonito Enfim Não é de camerazinha Que a gente quer saber De designzinho de câmera Que a gente quer saber É do celular Então vamos tirar esse plastiquinho aqui Porque parece que não vem Nenhuma etiquetazinha Pra ficar mais fácil de tirar A gente vai ter que ir na unha mesmo Tirar na unha Aqui, ó Demais Enfim, né? Deixar aqui em cima E olha a telinha dele, galera Gigantinha Enfim Vamos ligar o aparelho Será que ele tá carregado? Vamos ver Opa Ah, ele participa do Do sistema Android Oni, galera Que ele recebe Mais atualizações de Android Do que o padrão, né? Do que o comum Mas enfim Vamos lá, né? Vamos dar uma averiguadinha no aparelho E praticamente o unboxing Foi esse, né? Nokia Ui Sonzinho nostálgico, né? E eu vou usar ele como principal, galera Por um bom tempo, né? Vai ser meu aparelho principal E eu vou dar um tchau Um adeus pro meu G10 Meu Moto G10 E é isso aí, galera E aí E aí E aí